Salve, salve galera! Gente, no vídeo de hoje eu vou gravar aqui pra vocês uma finalização que eu vou gravar, que eu vou fazer com este creme aqui da Salon Line pra vocês e vou mostrar pra vocês como é a minha finalização do meu dia a dia que eu faço geralmente e se vocês seguirem mais vídeos desse tipo, comenta aqui, deixa um comentário aí embaixo pra eu saber se vocês gostam desse tipo de vídeo ou não desde já já peço que você deixe o like no vídeo, se inscreve no canal também pra me acompanhar e tem vários vídeos aqui também relacionado a cabelo e é isso, bora lá pro vídeo Chama! Sentadão, sentadão Olha o movimento que ela faz jogando o seu bundão no chão Sentadão, sentadão Olha o movimento que ela faz jogando o seu bundão no chão Joga, jogada, jogada o seu bundão no chão Joga, jogada o seu bundão no chão Sentadão Sentadão E chegada é satanada, movimenta, vem por cima Vai, senta no rei, vela de vai, vai, senta no rei, vela de vai E chegada é satanada, movimenta, vem por cima Vai, senta no rei, vela de vai, 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 vai Senta-dão, senta-dão, olha o movimento que a lá pé joga desse pontão Senta-dão, senta-dão, olha o movimento que ela faz jogando seu bundão no chão Chão, 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 jogando seu bundão no chão Chão, 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 jogando seu bundão no chão Do seu bundão no chão, do seu bundão no chão Senta-dão Sentado 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 Se joga, 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 se joga O que é isso? Mostra a habilidade que essa cintura tem Mexendo, mexendo Chama ela que ela vem Mostra a habilidade que essa cintura tem Mexendo, mexendo Chama ela que ela vem Vem, 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 vem É pra você descer até o chão Chama ela que ela vem Chama ela que ela vem Então gente, foi esse o resultado do cabelo Espero que vocês tenham gostado Dessa finalização incrível Hoje é outro dia Já dormi E ele acordou desse jeito Bem sequinho E eu também sequei ele com um secador Eu passei um secador bastante Antes de dormir Até ele ficar bem seco Eu não estimulo o volume dele Sempre quando eu vou finalizar Eu não estimulo o volume dele Eu só deixo ele secar normal E dou uma sacudida só pra soltar mais Só que eu não passo mais pentegrafo nele Eu deixo o volume dele bem naturalzão Que é esse daí que vocês estão vendo O volume dele natural Tipo, sem estimular nem nada Tipo, só de ficar assim passando a mão Ele já fica desse jeito Então foi isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Foi um vídeo bem Tipo, mostrando só mesmo Se inscreve no meu canal Se você não é inscrito Por favor Vamos chegar a uns 5k logo Porque eu tô muito ansioso Que a gente consiga chegar a 5 mil seguidores aqui 5 mil inscritos aqui no meu canal Não esquece de passar no meu Instagram também O meu Instagram tá aqui O link na descrição E tem vários vídeos lá também Que eu posto no feed Vídeos de finalização Vídeos tipo, dando dicas Tem uma finalização lá também Nos meus stories do Instagram Se você quiser ver No destaque Então é isso Beijão E fui